Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades que vão surgindo por aqui. Bom, essa videoaula faz parte de uma série aqui do canal chamada de dúvidas de alunos à química do Enem, onde eu estou resolvendo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da química do Enem. Se você quiser participar deste curso, o link dele está na descrição deste vídeo aqui no YouTube. Vamos à resolução da nossa questão. Qual o número de mol existente em 36 gramas de magnésio? Bom, aqui temos um dado que é a massa molar do magnésio, que são 24 gramas por mol. Essa massa molar, mesmo que a questão não te passe, você consegue encontrar ela na tabela periódica. Então você vai ter lá que o magnésio, Mg, vai ter uma massa de 24. Na tabela periódica, não está dizendo que é a massa molar, mas quando você for trabalhar com a massa molar, você sempre utilizará aquele dado que está na tabela periódica, tá? Esse Mzão aqui, ele representa a massa molar. Como a gente quer a massa molar do magnésio, você pode colocar assim, ó, M de Mg, que é igual a 24 gramas por mol. Isso significa o seguinte, que você tem 24 gramas de magnésio, 24 gramas de magnésio, para cada 1 mol de magnésio. No entanto, a questão pergunta, qual o número de mol existente em 36 gramas de Mg? Mg é o símbolo do magnésio, tá? Você vai encontrar esse símbolo muito na tabela periódica. Bom, com 36 gramas de magnésio, qual que vai ser o número de mols que a gente vai ter? A gente consegue descobrir isso a partir de uma regra de 3. Fica esperto e observe que você tem que colocar duas colunas. Em uma coluna, você está colocando as massas que você tem, é massa em grama, embaixo de massa em grama. Na outra coluna, você está colocando sua quantidade de matéria, que é o número de mols. Observe que é mol embaixo de mol. Você não pode confundir e acabar colocando esse x mol aqui embaixo do grama, dos 24 gramas, e colocar o grama embaixo do mol. Aí sua conta sai toda errada, tá? Então, fica esperto com isso daí. Bom, então a gente tem uma relação entre massa e quantidade de matéria, massa e número de mols. E a gente vai fazer a nossa regra de 3, que é uma multiplicação cruzada. Você vai pegar o x e vai multiplicar pelo 24, porque é sempre assim na regra de 3. Quem está embaixo de uma coluna, multiplica por quem está em cima da outra coluna e vice-versa. Então, você vai pegar o 36 para multiplicar pelo número 1. Eu vou começar aqui com x vezes 24. Você coloca o sinal de igual e faz 36 multiplicado por 1. x vezes 24 vai ser igual a 24x ou 24 vezes x. E do outro lado, eu tenho 36 multiplicado por 1, que vai ser igual a 36. O x, você quer descobrir o valor dele. Mas, para descobrir o valor dele, você tem que deixar ele isolado. E aí você vai pegar o 24 que está multiplicando pelo x e vai passar ele para o outro lado da equação, fazendo a operação matemática inversa, a multiplicação. No caso, é a divisão. Aí você vai ter o x isolado, que é igual a 36 dividido por 24. 36 dividido por 24 é igual a 1,5. Então, x é igual a 1,5 mol. Mas 1,5 mol de quem? De magnésio, porque é com ele que a gente está trabalhando. Então, nós temos 1,5 mol de magnésio. E essa é a resolução de mais um exercício de química. Essa foi a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que você tenha compreendido o passo a passo da resolução desta questão. Nós já encontramos aqui o número de mols. Então, estamos terminando por aqui mais uma videoaula. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. E se inscrevam aqui no nosso canal e ativem o sininho de notificações para que vocês também possam ficar por dentro de todas as novidades e dos vídeos novos que estão surgindo por aqui. Forte abraço e nossa próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau!